Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro, uma pré-aula da nossa EBD, produção da Família de Blue, Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Eu sou o professor Alessandra Guiá e será uma honra estar aqui com vocês nesses próximos minutos para fazermos algumas considerações complementares aí a sua aula. Bom, estamos na lição número 3 com o título, o tema Espírito Santo, o promotor do avivamento. Se você prestou atenção, creio que sim, você tem percebido que esse trimestre foi elaborado com alguns valores que nós cremos como doutrinas para reger o nosso jeito de ser igreja. A primeira parte, essas três primeiras lições, se você prestou atenção, está apontando para a trindade. A primeira lição, porque Deus deseja o avivamento, ali mais uma figura do pai, a segunda lição, a figura do filho e a terceira lição, a figura do Espírito Santo. Nós temos uma fé trinitário. E a lição de hoje, ela vai dando sequência a essa linha desde a primeira lição, porque Deus deseja o avivamento, a segunda lição, a centralidade do avivamento e hoje Espírito Santo, o promotor do avivamento. O que é interessante você destacar aí diante dos seus alunos. Existem algumas nomenclaturas que vão sendo vício de linguagem. Por exemplo, vamos trazer aqui um pregador avivalista. E nós vamos montando um vocabulário que dá-nos a impressão de que quem vai avivar a igreja é o pregador. É o pregador que vai avivar a igreja. Ou vamos fazer aqui uma campanha de avivamento. Claro, claro, que como pastor, eu não quero aqui criar nenhum problema com isso. Eu sei que quando a sua igreja promove lá a Semana do Avivamento, a mente do pastor, não é que ele quer roubar a glória do avivamento, que ele vai produzir o avivamento, mas que ele quer proporcionar um ambiente de busca, um ambiente de transformação. Tudo isso nós entendemos, ok? Mas essa é uma lição que vem assim para ajustar o básico da nossa mente. Como, por exemplo, quem que promove o avivamento? O avivamento não é o cantor que promove, não é o pastor local, não é o líder, embora que Deus use esses canais para serem instrumentos de avivamento, mas é o Espírito Santo que promove, ele é o produtor do avivamento. E isso é interessante porque no primeiro tópico já, nós destacamos que o avivamento é uma agenda soberana do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós não conseguimos produzir avivamento, nós não podemos marcar o avivamento. Gente, olha, semana que vem nós teremos uma noite de avivamento. Nós não conseguimos agendar isso porque o avivamento não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Muito embora que nós temos boas intenções em fazer esses trabalhos, como eu outrora justifiquei, mas é importante nós termos esse entendimento. Por quê? Para que a gente dependa mesmo do Espírito. Para que a gente busque mesmo o Espírito Santo. Nós podemos preparar o terreno no sentido de busca? Podemos. Então vamos depender dele. Vamos depender dele. Não está nas mãos de ninguém a tocha, o fogo do avivamento. Somente o Espírito Santo o tem. É interessante que Jesus ordenou os discípulos a ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E eles foram para o cenáculo e eles oraram. Eles fizeram o que eles poderiam fazer, orar, perseverar na oração, na comunhão, mas eles não conseguiram levantar o avivamento. Eles não conseguiram levantar o avivamento. E geralmente o avivamento vem em tempos inesperados. Geralmente o avivamento vem em tempos inesperados. Você tem os relatos dos avivamentos que geralmente não começam com multidões. Não começam com multidões. Começam com grupos pequenos de oração. É uma reunião pequena, que uma mensagem foi liberada e aconteceu algo extraordinário. Deus é um Deus assim, que ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. O resultado do avivamento atrai as multidões. Mas o início da chama do avivamento não acontece primariamente com as multidões. Então é o Espírito Santo que faz. Os discípulos estavam lá, eles estavam esperando o avivamento, estavam esperando a descer do Espírito Santo. Mas para você prestar atenção, Lucas vai escrever no capítulo 2, e de repente, foi um de repente, ou seja, um momento inesperado. Embora que eles estavam esperando, mas mesmo que eles estavam esperando, Deus os surpreende. Isso é o avivamento. O avivamento acontece em uma agenda do Espírito. Por isso que você não pode desprezar o encontro do seu ministério, do seu departamento. Você não pode desprezar uma escola dominical. Você não pode desprezar uma reunião de oração que tem lá na sua congregação. Ah, mas lá tem poucas pessoas. E se lá for a centelha do avivamento de Deus para essa cidade? É por isso que às vezes nós ficamos muito vaidosos, nós pregadores, os cantores, pastores, em querer ver a igreja cheia. E não existe nada de mal nisso. Querer que a igreja se enche de pessoas ao se converter a Jesus, ok. Mas às vezes nós estamos em alguns cultos com poucas pessoas. E isso faz com que, como se Jesus nem estivesse ali, mas não, não, não seja desencorajado com as suas reuniões de oração. Quando tiver poucas pessoas, comece a si mesmo. Começa é a si mesmo. O Espírito Santo, ele é o promotor do avivamento. A agenda do avivamento está nas mãos do Espírito Santo. E não, e não, na mão de quem quer que seja. Ok? O segundo ponto, aqui tem o avivamento do Pai de Gales, um relato. Você pode lê-lo também, ok, o que você achar melhor. O segundo tópico, nós temos aqui os dons do Espírito Santo a serviço do avivamento. Aqui eu desejo trazer novamente aquela consideração que nós fizemos na primeira aula. Quando nós vamos desconstruir o que não é avivamento, geralmente a gente bate muito nos dons. A gente bate muito nos dons. Desnecessariamente. 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 Não tem nenhum avivamento na história, de maneira coletiva, que não houve manifestações dos dons do Espírito Santo. Não houve. Não houve. A busca dos dons espirituais é um mandamento. É um mandamento. Paulo escreveu aos corintios. Buscai com zelo, com fervor, com entusiasmo, com afinco, os dons espirituais. A igreja precisa buscar os dons espirituais. O avivamento, isso estoura, isso vem pra fora, isso é transbordado. Aquilo que você via em algumas pessoas, a manifestação de alguns dons, em dias de avivamento, isso vai muito além do que nós acostumamos a ver. É verdade que nós estamos numa geração que não vê os dons espirituais como ferramentas relevantes disponíveis para a expansão do reino de Deus. E quando eu estou falando de dons, eu quero que você amplie o seu entendimento de que os dons do Espírito não são apenas aqueles nove, apontado por Paulo em Coríntios, no capítulo 12. Mas você tem uma relação de dons, em Efésios capítulo 4, em Romanos capítulo 12, em Pedro, você tem uma relação de mais de vinte dons. Dons de serviço, dons de hospitalidade, dons de misericórdia, dons de ensinar. Então você tem vários dons, e esses dons, eles são ressaltados, eles são transbordados em tempos de avivamento. Nós, a igreja de Cristo, não podemos perder a fome pelos dons. Estão eles disponíveis, estão eles disponíveis pra nós. Os dons estão disponíveis para a igreja. Por que não acioná-los? Nos dias de avivamento, os dons do Espírito Santo, ele é terrivelmente, no seu sentido positivo da palavra, manifesto. E eu quero destacar, de maneira ímpar, o batismo com o Espírito Santo. Bom, nós fazemos parte de uma igreja de teologia pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Existe, eu sei, várias discussões sobre a nomenclatura do batismo com o Espírito Santo. Eu quero ser simples aqui. Eu quero ser simples segundo o ato dos apóstolos. Por que que nós, teologia pentecostal, se nós podemos dizer em ortodoxa, cremos no batismo com o Espírito Santo, tendo nele a evidência inicial do falar em línguas? Porque, dentro de atos dos apóstolos, dentro de atos dos apóstolos, quando Jesus se referiu ao batismo com o Espírito Santo, houve o fenômeno das línguas. Aqui na lição você tem vários textos que trazem as referências do que eu estou dizendo. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado com a experiência do falar em línguas. Nós cremos assim. Respeitamos quem pensa diferente de que o batismo com o Espírito Santo não necessariamente precisa o falar em línguas. respeitamos. Mas nós cremos que temos farta razão de crer de que o batismo com o Espírito Santo sempre está acompanhado com o falar em línguas. Somente você ler todos os textos aqui da lição, atos capítulo 1, 5, 2 e 4, 10, 44, 26, 11, 15, 16, 19, 5, 6 e 1 Coríntios 14, 2. Você verá que havia uma linguagem sobrenatural. Eu sei que as pessoas, hoje, existe toda uma batalha dos cessacionistas, que são aqueles que não acreditam na manifestação dos dons, e mais especialmente no falar em línguas. E eles vão dizer que o que as línguas estranhas lhe eram idiomas, e assim por diante, que não havia nada de sobrenatural. Eu fico pensando o seguinte, se o falar em línguas são apenas idiomas, por quê? Por quê? Que quando Paulo vai doutrinar sobre as línguas, no capítulo 14 de Coríntios, ele fala o seguinte, que quem fala em línguas, fala senão a Deus, de mistérios. Ora, se eu estou falando em inglês, por exemplo, e tem alguém ali, ela vai entender. Então, eu não estou falando unicamente com Deus, eu estou falando com alguém que está ali com aquela língua. Como que o falar em línguas é um idioma unicamente terreno? Então, eu não estou falando unicamente a Deus. Então, eu não estou falando unicamente a Deus. Segundo, se esta língua não é sobrenatural, por que que Paulo fala que quando alguém falar, nós precisamos orar para ter a interpretação? Quando este falar em línguas é público. Falar em línguas na sua pessoalidade, nenhum problema. Ah, o pregador está pregando, e de repente há uma infusão nele, um transbordar, e ele vai falar em línguas. Ele vai falar em línguas. Não é que ele é proibido. Ele não está entregando uma mensagem em línguas. Ele está derramando línguas, como um momento ali de efusão, de adoração, porque as línguas também é adoração. Você lê lá em Atos capítulo 2, de que quando os apóstolos falavam em línguas, eles estavam magnificando a Deus, então é adoração. Então quando um pregador está pregando e no meio da pregação ele fala em línguas, ele está adorando. Ele está adorando. O que não pode é o pregador pegar o microfone e pregar 40 minutos em línguas. Aí ele está entregando uma mensagem para a igreja, mas se não tem interpretação, logo, não deve ser considerado. Precisa ser redisciplinado. Por que Paulo Fachin tem de orar? Ora, se é um idioma, é só você dar um Google. Dar um Google e existem programas, aplicativos, que o som já te remete ao idioma que você está falando. Não. Existe algo sobrenatural nessas línguas aqui. A nossa igreja, Assembleia de Deus, Denominação, ela cresce com uma infusão do Espírito, combatida com o Espírito Santo. E eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a você buscar a Deus. Busque. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Professor, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Vejamos. Está disponível para todos. Quando Jesus vai falar em Marcos, que em meu nome falaram em novas línguas, ele estava falando para todos ali. estava falando para todos. Não é para o nosso. É para todos. Quando Paulo fala são todos, porventura, que falam em novas, em variedades de línguas, ou em diversas línguas, ali, Paulo não estava falando das línguas estranhas, do falar em línguas do batismo. Ele estava falando do dom de variedade de línguas, do capítulo 12. O dom de variedade de línguas não é para todos. Agora, o falar em línguas, que é uma linguagem sobrenatural de adoração e oração, isso aqui está disponível para todos. Para todos. Ah, mas eu conheço alguém que já orou tanto. Por que que desistiu? Quem que mandou desistir? Quem que mandou desistir? Continue orando, continue buscando, continue esperando. É verdade que o batismo com o Espírito Santo, o ato de falar em línguas, ele não quer falar jamais de uma espiritualidade elevada em relação aos demais. também não é um sinal seguro de salvação. Não, não. Mas é uma ferramenta disponível para edificar a nós mesmos. Para edificar a nós mesmos. Para nós falarmos de mistérios com Deus. Paulo vai dizer que quando nós falamos em línguas, o nosso espírito ora bem. Isso é tão interessante porque em Romanos capítulo 8, Paulo fala que nós não sabemos como orar. Mas quando você fala em línguas, você ora bem. O orar em línguas, você não corre o risco de pedir o que Deus não quer. Existe uma dimensão sobrenatural na oração em línguas. O batismo com o Espírito Santo é uma das evidências do Pentecoste, que é o nosso paradigma do avivamento da história da igreja. e ao longo da história nós temos referências, testemunhos de experiências de línguas o batismo com o Espírito Santo. Em último lugar, dons e demonstrações de poder. E aqui nós estamos falando de curas, estamos falando de milagres, de revelações, profecias. Esses dons das escrituras. eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando mal dos dores espirituais. Ah, porque ele tomou uma decisão basada numa profecia. eu me pergunto, a profecia foi de Deus? Então, ok. O que você não pode é tomar decisões em profecias não divinas. Mas se Deus falou, qual é o problema de você tomar uma decisão a partir de uma profecia de Deus? Elas veio pra quê? Não foi para direcionar? Não foi para edificar, consolar, corrigir. Então, as pessoas falam muito mal de dons, assim, querendo fazer correções. Paulo, ele vai trazer uma correção sobre o falar em línguas, por exemplo, mas ele tem que dizer não proibais, não proibais de falar em línguas. Então, precisamos tomar muito cuidado como que nós queremos corrigir os excessos. isso é verdade, tem muitos excessos, mas corrige sem desconstruir, sem macular, sem macular. Ok? E terminamos falando que no avivamento o Espírito Santo não apenas se move nos dons, mas ele se move também no fruto, no caráter. Então, são duas realidades, fruto e dons. São duas ferramentas, dois lemes que Deus vai usar para navegar a sua igreja nas águas do avivamento. O fruto fala do caráter, fala da humildade, fala do amor, o fruto do Espírito, né? Todas essas virtudes espirituais precisam estar encontradas no avivamento, na vida de quem está sendo avivado. Não existe arrogância, não existe soberba no coração avivado, porque é o fruto do Espírito. as pessoas vão perdoar, as pessoas vão amar, as pessoas vão ser misericordiosas, compassivas, pacientes. O avivamento vem transbordar o fruto do Espírito. Se o fruto traz o caráter de Cristo para o nosso ser, os dons, vai nos ferramentalizar para nós realizarmos prodígios, sinais e maravilhas entre o povo. O Espírito Santo, ele é o promotor do avivamento. Ele tem a agenda do avivamento. Ele distribui dons, ele distribui dons, ele distribui dons. E ele opera através dos seus frutos. Eu termino encorajando a você juntamente com seus alunos a buscar os dons de Deus. Se na sua classe tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, encoraja ele a buscar o batismo, a viver essa experiência, a falar em línguas, em viver o que Deus tem para ele. Leia, releia o capítulo 14 de Coríntios, vê o que Paulo fala sobre o falar em línguas. olha o que Paulo fala sobre o falar em línguas. Alguns dizem assim, ah, eu não quero buscar o dono de o batismo com a expressão do falar em línguas, porque a Bíblia fala que quando você fala em línguas, o seu espírito ora bem, mas sem entendimento, sem razão. E as pessoas interpretam isso de maneira muito pejorativa. Não. É positiva. O que Paulo está dizendo é que é possível você orar em línguas sem perder a razão. Sem perder a razão. Você pode estar dirigindo, falando em línguas. Você pode estar operando na máquina no seu trabalho orando em línguas. Isso não vai roubar a sua sanidade, a sua razão. Você vai estar lúcido a cada detalhe dos acontecimentos à sua volta. O falar em línguas não desequilibra a sua razão. Então, não é algo negativo. É positivo. Saber que orar em línguas não compromete a minha razão, isso é positivo. Eu posso orar em todo o tempo. Eu posso estar nos movimentos diários da minha vida, do meu trabalho, orando em línguas sem perder a noção, os sentidos, à minha volta. Busque. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus pode te avivar de uma maneira tal que esse avivamento, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, você vai perdoar como nunca, você vai amar como nunca, você vai servir como nunca, você vai ser paciente como nunca. E você também será agraciado, poderá ser agraciado em ser um instrumento de dons para Deus abençoar o povo. O dom, ele nunca é nos dado para autopromoção. Aqueles que são usados em dons e usam isso para ficarem ricos, para manipular agendas, essas pessoas serão, serão requeridas no julgamento. Os dons não é, os dons não são para a promoção humana, para o enriquecimento humano, os dons são para o avanço e a expansão do reino de Deus através da igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha a melhor aula da sua vida. Não está nas nossas mãos o avivamento, mas nós podemos preparar o caminho com a ajuda do Espírito Santo, orando, jejuando, nos entregando, nos arrependendo e sendo quebrantado pelo Espírito Santo. que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.